Olá pessoal com mais um vídeo da barragem de Jatê agora com a retirada dos brocos de concreto do VT Duro para o rebaixamento vocês que visitam o canal e ainda não são inscritos se inscreva e ative o sininho e ajude o canal a crescer e visite o canal do amigo Erivando Aventuras e Pescaria o link se encontra nos comentários Quando o ronco feroz do carro pipa cobre a força do apoio do vaqueiro Quando o gado berrando no terreiro se despede da vida do peão Quando o verde eu procuro pelo chão não encontro mais nem manda caro Da tristeza ter que viver no sul pra morrer de saudades do sertão Sei que a chuva pouca o chão é quente mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvida essa forma de vida tão medonha Mas ainda me matam de vergonha Os currais, coronéis e suas cercas Pensei nunca mais sofrer da seca No nordeste do século XXI Onde até o voodronjo do homem Fez progressos e teve evolução Eu sei que a chuva é pouca O chão é verde Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Israel é mais seco que o nordeste No entanto se veste de fartura Dando força total à agricultura Faz brotar folha verde no deserto Dá pra ver que o desmango aqui é certo Só pra voto mais falta competência Pra tirar das casinhas Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto